Eu tenho 46 anos, né? Então eu tenho que cuidar pra ganhar músculo, até pensando na minha velhice. Eu quero ser aquelas belinhas de 80 anos correndo maratona. Maratona. Entendeu? Então eu não vejo a possibilidade de eu ficar, como diria Raul Seixas, sentado no apartamento com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. É, não dá, né? Não tem condição. Então foram 40 dias, depois emagreci mais 4. E o que me motivou, né? O que me motivou foi eu enxergar que eu estava absolutamente destruída. Eu me afundei de um jeito, no primeiro ano de governo, no trabalho, que assim, já em 2018, no final de 2018, eu já comecei a ganhar um pouco de peso, mas não estava gorda, né? Estava ali, né? Boazudona. Um pouquinho demais. Comecei a ganhar um pouco de peso e tal, mas em 2019, assim, em 3 meses, eu ganhei 20 quilos. Foi um negócio surreal, assim, surreal. E isso teve impacto direto na minha saúde. Eu comecei a ter muitos problemas de saúde, né? Então, subia a escada ali do congresso, já começava a ficar ofegante. Coração disparava, né? Problemas hormonais. A mulher ainda tem isso, né? Tem esse negócio de hormônio, que é um mais doido que o outro e deixa a gente maluca. É TPM, é pré, é durante, é pós. É uma loucura. Essa ganha de peso, assim, que também foi muito rápido. Foi, em 3 meses. Em 3 meses, ganhar 20 quilos também é muito... Isso daí é uma questão emocional ou foi pelo ritmo de vida, desordenado? As duas coisas, as duas coisas, né? Eu cheguei num ponto, quando eu liderava a reforma da Previdência, que eu chegava a dormir de 2 a 3 horas por noite, contadinho no relógio. E o resto, eu viajava o Brasil. Por quê? Porque eu liderava a reforma da Previdência no país todo, e eu tinha um compromisso público de não faltar uma única sessão na Câmara. Então, eu tinha que fazer meu dia se tornar 3. Às vezes, eu pegava um avião, ia lá pra Salvador, fazia uma palestra, voltava pra Câmara. De noite, eu pegava um outro avião, ia pra outro lugar, depois da sessão da Câmara, e assim foi minha vida. Então, eu realmente trabalhei muito. E as questões emocionais, assim, porque eu fui muito atacada, né? De 2019 pra cá, agora até um pouco menos, mas ainda tem gente que, por conta de questões políticas, que é uma idiotice, né? Me ataca, assim, de maneira muito voraz. Eu fui muito atacada, eu fui muito humilhada nas redes, eu sofri um bullying, assim, durante dois anos e meio. Eu fui a mulher, entre homens e mulheres, personagens, políticos ou celebridades, tudo. Mais atacada nas redes sociais de todos os tempos, desde que existe rede social. Isso segundo duas pesquisas feitas. Um pro Instituto de Pesquisa e outro pra uma universidade. Então, claro que aquilo vai, né? Assim, por mais que eu seja forte, eu sou, eu sou muito forte. Eu também sou gente. Mas também sente, né? Não tem jeito. Não tem jeito, uma pancadaria, um corredor polonês. Então, juntou aquele trabalho exaustivo, né? Que nenhum... Meu marido que diz, ele fala, olha, qualquer outra pessoa não teria aguentado, tinha pulado num prédio, assim, o que eu passei, somando o trabalho e todo esse bullying que eu sofri. E aí, eu fui parar no hospital. Eu tive um piripaque, fui pra uma hemorragia, e ao mesmo tempo parecia que eu ia ter um infarto. Assim, eu comecei a ter dor no braço esquerdo e, assim, dor no peito mesmo. Liguei pra Ludmila Jarre, que é minha amiga, né? Da Rede Dor. E ela falou, olha, você tem que ir pro hospital? E eu tava em Brasília, tentando relaxar. Era um carnaval. Eu tava em Brasília tentando relaxar. Era um spa vegano que eu tava. E quanto mais eu tentava meditar, mais meu coração batia mais forte. Eu comecei a sentir o meu coração... No dedão, eu sentia as batidas do coração. No dedão do meu peps. Ter uma ideia de como é que tava o fluxo sanguíneo. E aí, eu com a hemorragia, daquele jeito mesmo, ela falou, vai aí pra Brasília. Eu falei, não, Brasília não, porque Brasília, a hora que eu entrar no hospital, tá em todos os jornais. Porque é uma fofocaiada dos infernos, né? E aí, daquele jeito, eu embarquei pra São Paulo, fui direto internada, perdi o útero. Foi um negócio feio, assim. Fui parar na UTI, perdi muito sangue. E na UTI, ouvindo aquele pip, pip da UTI, eu decidi que eu não ia entregar a minha vida. E que eu ia voltar a ser a Joyce de sempre, né? Muito guerreira. Mas a Joyce também que se gostava. Porque eu tava presa num corpo que não era meu. Eu me sentia presa numa cadeia. Eu me olhava no espelho e falava, gente, onde está a Joyce? Cadê? Tinha uma coisa ali que não era eu. E aí, algumas pessoas podem dizer, ah, tá, mas você se importava com isso? Sim, eu me importava com isso. Tem gente que não se importa. Legal, bacana, seja feliz. Eu me importava muito. Eu me olhava e não me reconhecia. Então, imagina, eu fui modelo, fui miss, apresentadora de um monte de telejornal. E, de repente, eu me olhava e via, assim, o meu rosto deformado. Deformado mesmo. Tamanha a quantidade de gordura que tinha ali. Então, eu saí dali e resolvi mudar radicalmente, do dia pra noite. E aí veio o protocolo JH e eu consegui rapidamente ter esse sucesso. Deve ter sido algo terrível, porque é assim. Juntou toda essa questão emocional. Juntou esse lance psicológico de você olhar no espelho e não se reconhecer. Começar a se desgostar. E aí você vai e entra na rede social e você vê que você está sendo bombardilhada e da forma como você falou. Humilhada e coisas que a gente... A coisa mais fofa que me diziam na internet nessa época era que eu era porca. Faziam memes com o meu rosto e o corpo de porco. Era uma coisa horrível, assim. Horrível. Eu vi um monte disso. E foi até uma brincadeira de mau gosto que eu vi, que foi elogiando você depois. Foi logo depois do processo que você passou do emagrecimento. Foi alguma página de humor dessas postando a foto que a Joyce postou já magra, assim. E o comentário era assim. Isso sim é um dinheiro de imposto bem aplicado. Pessoal, por bem e por mal, o pessoal vai... Infelizmente, Joyce, é o tipo de comentário que você nunca vai ver um homem passando por esse tipo de comentário. Nunca vai. É só mulher. É só mulher que é esse tipo de comentário sexista, esse tipo de comentário machista, esse tipo de comentário denegrindo a imagem. Você não vê foto falando do corpo de um homem, por pior que ele seja. É inacreditável, assim. A mulher, ela sofre duas vezes. Ela é criticada por ser mulher primeiro e depois... E geralmente a crítica, veja, a minha crítica, a crítica a mim, nunca foi uma crítica por pontos específicos da política. Era sempre relacionada ao meu corpo. Sempre. Então, era tentando bater nisso. E não gostei da posição dela nesse projeto, não gostei do discurso tal, XYZ, tal. Não. Era sempre associado ao corpo. É sempre... Essa galera tem isso mesmo. Eles não querem atacar o seu ponto de vista. Eles falam, eles querem te machucar. A partir da hora que ela decidiu que ela vai comentar, é comentar pra fazer você reparar. Até hoje, veja, há três dias, três dias atrás, o Noblak, jornalista conhecido, respeitado, fez um comentário de... Tentou ser legal, mas foi péssimo o comentário dele. Ele botou uma foto minha de biquíni, que eu tava no final de semana e fotografei e tal. Eu gosto muito de mostrar pras mulheres a minha evolução. Então, veio o primeiro emagrecimento e agora a evolução dos treinos, né? E postei lá a foto. E ele postou na página dele. E aí ele disse assim... Como coleguinha... Não, como deputada federal, a coleguinha não foi lá essas coisas. Mas, tipo... Agora... Mas olha que mulherão! Olha que mulherão! Mas é um comentário misógino, estúpido! Sabe? Eu dei um sabão nele no Twitter, assim, e ele começou a apanhar também de um monte de gente. Porque, gente, totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Olá, eu sou o DVD Castilho e esse é o canal de cortes do Elementar Show. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo. Convidados incríveis. E por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos dois canais, hein? Até mais!